Durante décadas, todo fã de One Piece já deve ter se perguntado O que é esse buraco em Eneslome? Qual ilha existia aqui antes e qual poder pode ter causado essa obliteração do mar ao ponto de um buraco surgir no meio do oceano? E bem, finalmente temos a resposta Lulusia se tornou o epicentro de um dos maiores eventos cataclísmicos do mundo O mar está subindo Um dilúvio vem aí Quer saber mais do poder que já destruiu o mundo no século perdido? Então se liga que eu vou falar nisso Agora Fala galera, eu vou entrar no Fuzari com mais um vídeo pra vocês Como é que você... Ah, tão bem Melhor capítulo da história de One Piece foi lançado Surreal o que aconteceu no capítulo 1089 de One Piece Muita revelação, muita confirmação E claro, fragmentos que se ligam ao século perdido Como um século inteiro foi apagado E se não foi o poder de Makuma no Mi? E se foi o mar que subiu e apagou quase toda a vida da terra? Tem muita coisa legal nesse vídeo Assiste até o final porque vai explodir a sua mente E olha só, se não votou no Mangão ainda Deixa que ele vota aí no Premium Best Estamos nas prévias do Top 3 E eu quero chegar lá e ganhar esse troféu pra pior geração Vou até de terno, rosa e óculos do Flamengo se eu conseguir chegar no Top 3 É uma vez só galera Clicou, votou, é dois segundinhos Dá essa força pro Mangão, claro, se você gostar aqui do canal Tá bom? Recado dado, vamos lá então falar tudo sobre One Piece 1089 Capítulo começa na Vila Fuxa O prefeito está lendo sobre Monkey de Garp no jornal E como o prefeito é um cara lúcido Ele acredita que o Garp vai ficar bem O filho de Makino está rindo da foto de Luffy no jornal É uma foto normal do Luffy e não de Nika Makino conversa com o filho dizendo o quanto ele passou a gostar de Luffy Primeiro aqui galera, é sobre Garp, é uma pista deixada aí pelo autor Que sim, o vovô mais legal da série está vivo e vai sair dessa Garp nunca morreria fora das páginas Tem muito peso pra história e ainda tem coisas a participar no enredo Já o filho de Makino foi o que mais me chamou a atenção aqui O fato dele estar sorrindo ao olhar para Luffy Seria esse o efeito de Joy Boy já levando os risos às pessoas de uma outra geração? Uma cena e tanto Lembrando que o filho da Makino é o que mais tem chance de herdar o chapéu de palha no final da série Tudo porque ele parece ser filho do Shanks Ele tem o cabelinho marrom e verde com vermelho É pra chegar nessa mescla de cor aí que dá o marrom Fora que o Oda respondeu que a criança é filho daquele cara Sim, qual o cara que ficou um ano inteiro ali no balcão tomando um corote Então o herdeiro do chapéu de palha está aqui meus amigos, o filho de Shanks A cena muda para o Monte Corvo, para a base da família Dadan Vemos a reação da Dadan, as notícias do jornal E ela está em prantos e se perguntando o que Garp e Luffy estão fazendo Mas eis que de repente um grande terremoto se inicia e ele afeta não só a ilha de Luffy Mas o mundo inteiro, em todos os quatro blues Do fundo do mar de Empeldau até a Grand Line em Wano Um tremor enorme é sentido Isso está ocorrendo seis dias após a destruição do reino de Lulúzia E quando conseguimos ver o que restou da ilha Temos uma das maiores bombas de One Piece Há um enorme buraco no meio do mar Do local que já foi o reino de Lulúzia Assim como o buraco que existe lá em Eneslobe Esse é o poder da Mother Flame Temos um escopo do mundo em geral e vemos também que o mar ao redor de todo o mundo Acabou de subir um metro, afundando muitas ilhas E deixando tantas outras em um estágio eterno de maré alta E vamos lá meus amigos Vocês perceberam a importância dessas cenas? Não só o choque, mas o quanto isso é valioso para o enredo Temos aqui um dos maiores mistérios ganhando luz Não só agora sabemos que o que aconteceu com Lulúzia É provavelmente o que aconteceu também na área de Eneslobe Mas também temos a confirmação de que o mar subiu E eu trouxe essa ideia aqui para vocês de que um dilúvio devastador é real Eu sempre me perguntei qual poder poderia apagar 100 anos de história da mente das pessoas Uma kumanomi Mas afetar o mundo inteiro digamos que é impossível Porém, e se um grande dilúvio já aconteceu no passado E ele simplesmente cobriu todos os continentes do mundo A Pangea já existe, só está embaixo da água E todos que sabiam a verdade morreram em decorrência do dilúvio Os poucos sobreviventes migraram para as ilhotas que sobraram Sim, o aumento do nível do mar explica porque o mundo de One Piece está cheio apenas de ilhas E não de grandes continentes Tudo porque o que um dia foi terra está na verdade embaixo da água E o uso repetido da arma que fez o buraco aqui em Eneslobe Dividiu o continente à medida que o nível do oceano aumentou para as nações insulares que vemos hoje em dia Por isso o Ors é chamado de o puxador de continentes E o ano, que aliás é protegido contra o aumento do mar Tem partes com climas diferentes Temos alguns casos curiosos de partes importantes do mundo embaixo da água Temos a velha One, temos Water 7 afundando Temos em Peudal embaixo da água E eu tenho certeza que elas não eram assim no passado Inclusive o Jinbe em uma história de capa, olha só Achou um poneglyfe em uma ruína de uma cidade submersa O que praticamente confirma que sim, meus amigos Esse aqui é um mundo pós-apocalíptico depois de um grande aumento do nível do mar Muito possivelmente a Pangea, o continente único Era intacto e existia durante ou antes do século perdido E algo fez com que aquela arma disparasse E o nível do mar subisse ao ponto que o mundo original está completamente coberto pelo mar Louco isso né, talvez o século não foi apagado Talvez o mundo em si tenha sido apagado com o aumento do nível do mar Nos tempos atuais, se o nível da água em todo o mundo subir um metro Eu me pergunto como isso vai afetar a exemplo Water 7 Eu creio que o Iceberg, nosso George Clooney do mundo de One Piece Já pode ter realizado ou está perto de realizar o seu sonho de transformar a ilha em um navio flutuante Quem sabe não é ele quem vai usar as plantas de Pluton Sempre falamos do Frank e afinal a arma ancestral foi construída em Water 7 Quem garante que não é a própria cidade que vai virar a nova arma ancestral Agora temos também a confirmação de que Enes Lobby surgiu sim pelo uso de uma arma do nível de Mother Flame ou a própria O que confirma que o mesmo tipo de evento ocorreu em ambos os lugares Lulúzia e Enes Lobby são os estranhos fenômenos oceânicos que ocorreram logo após esse buraco surgir no mar Após a destruição de Lulúzia vemos que esfriou o clima Os chapéus de palha sentem isso antes de chegar em Egghead Estamos vendo aqui a destruição de Lulúzia causando também terremotos E o aumento do nível dos oceanos em todo o mundo Enquanto em Enes Lobby tem o fenômeno da Aqualaguna e a corrente Tarai Lembrem que a Aqualaguna todos os anos faz com que o nível do oceano perto de Water 7 aumente E o fato de ele estar afundando significa que os habitantes tem que construir sempre Uma nova cidade no topo da sua antiga cidade Antes claro que o Iceberg iniciasse o seu plano de transformar Water 7 em uma ilha flutuante Antes eu desconfiava mas agora eu tenho certeza que o que acontece em Long Ring, Long Land e a Aqualaguna Nem sempre foi um fenômeno natural Começou por causa da arma que criou aquele buraco enorme embaixo de Enes Lobby Porém o maior mistério é qual ilha estava em Enes Lobby antes God Valley não pode ser, ontem eu fiz uma live para ler o capítulo E vocês da pior geração sempre atentos me lembraram que os gigantes de Elbeth Que guardavam os portões da justiça de Enes Lobby estão lá há 50 anos Ou seja, eles estão lá antes de God Valley desaparecer Poderia então ser o Reino Antigo? Pode sim viu galera, inclusive poderia até criar uma reviravolta E tanto que o Reino Antigo e Laugh Tale são coisas separadas Porque de forma alguma, isso é uma opinião pessoal Eu consigo ver One Piece no buraco de Enes Lobby Afinal aqui não é a última ilha da Green Line E é extremamente anticlimático se Uda fizer isso Mas se for o local do Antigo Reino isso aí seria legal Uma outra coisa é como esses dois buracos se sustentam Será que poderia ser uma arma que usa disparos gravitacionais E por isso cria essas paredes É eles que sustentam esse buraco Uma arma de gravidade que empurra as ilhas para o fundo do oceano Deslocando a água Porque pelo princípio de Arquimedes A água deveria preencher o volume deslocado Então quem garante que essas cachoeiras também do buraco de Luluzia Não fluem para cima Como na montanha reversa ou então no país de Oano Outra coisa é Luluzia foi destruída e os terremotos começaram somente 6 dias depois Mas por que? Esse buraco galera ele é bem fundo Não temos ideia de quão longe ele vai Pode ser que tenha demorado para o impacto se espalhar Pelas placas tectônicas e fazer com que elas se deslocassem Resultando nos terremotos 6 dias depois E consequentemente o aumento do nível do mar Basicamente o mar ajustou-se a nova geologia E o poder da Mother Flame é insano Se for uma tentativa de replicar o poder que causou o buraco de Eneslobe Vegapunk acertou em cheio Talvez seja até a mesma arma Afinal temos uma dica valiosa aqui De que a fonte de energia de Mother Flame é chamada de reator de fusão E parece que eu acertei essa teoria Inclusive que One Piece pode ser algo como um reator também Mas com tecnologias nunca antes vistas Um verdadeiro sol capaz de alimentar as máquinas de Vegapunk Então basicamente tudo, tanto a antiga fonte de energia quanto a arma Podem ser considerados nucleares E por isso que o clima esfriou logo após o seu uso Confesso que eu poderia ficar horas e horas aqui discutindo com vocês sobre esse buraco A tradição do Muro de One Piece é uma das coisas mais fascinantes que eu já tive o prazer dele Mas vamos continuar, vamos finalmente voltar para a sua ilha Drag Red, a cabeça de ouro Navis de Batalha da Marinha estão cercando a ilha Kizaru destruiu um dos robôs do Vegapunk Casualmente com um dos seus lasers Mas Kizaru ainda não iniciou o ataque Porque ele não quer causar muitos danos à ilha Que é um patrimônio importante O almirante liga para Sentomaru e pede que ele se renda Mas Sentomaru se recusa Vemos um pequeno flashback do jovem Kizaru demonstrando os seus lasers Para um jovem Vegapunk e para Sentomaru ainda criança É uma cena que eu achei muito legal galera Mostra um pouquinho aqui até de inocência De Borsalino se divertindo com seu fruto Sentomaru tenta apelar a essas memórias Mas o Kizaru diz que não pode fazer nada Ele é só mais uma engrenagem da grande máquina do governo mundial Eu adoro esse pequeno painel de flashback Com o Kizaru mais jovem, Vegapunk e o garoto Sentomaru Porque soa meio triste que agora eles estão enfrentando um ao outro Ainda mais com Borsalino sendo um tio de consideração Ele é meio que um reflexo também do garpe do Ace Afinal eles fizeram um juramento à marinha E tem que cumprir a justiça que eles acreditam Podemos ver que ao redor da ilha de Egghead Existem 100 navios de batalha da marinha Com 9 vice-almirantes e 30 mil soldados Dos fuzileiros navais Além de Saturno e Kizaru Doberman e Dol fazem parte dos vice-almirantes Mas também há novos personagens 30k de pessoas galera É o equivalente aos Piratas das Feras De Kaidu ou então a frota Do Barba Branca de Marineford É sinistro, eu quero ver como que eles vão sair daqui Talvez seja a hora de uma batalha marítima Grande frota de Luffy chegando O que faz bastante sentido Considerando que o Luffy quem sabe pode ter chamado eles Ainda mais que Morgans das Fake News Noticiou que é o Luffy que está sequestrando a ilha E o Dr. Vegapunk São Saturno está fazendo uma refeição dentro do seu quarto Degustando uma bela linguiça E o vice-almirante Doberman Entra e relata a situação geral Podemos ver toda uma recapitulação Da ilha de Egghead E onde estavam todos os personagens Importantes E olha só Eu sempre pensei que os almirantes Que se reportariam diretamente Aos 5 anciões E acontece que os vice-almirantes Também tem acesso a eles Só que depois que eu vi essa cena Eu fui procurar algumas outras cenas E na verdade Isso já até foi mostrado Durante o incidente de Dress Rosa Quando o Akainu Está falando com o Gorosei É um vice-almirante Que entra para relatar Que Doflamingo foi derrotado Mas bem Saturno ordena Que o Doberman afunde o navio Dos pesquisadores Que escaparam da ilha também E uau Temos uma nova Rara sendo formada Aqui A diferença É que de alguma forma Tenham certeza Que o Luffy Ou seus companheiros Vão salvar o dia A cena muda para dentro Da ilha de Egghead York está ligando Para Mary Jo Reclamando porque Eles estão tentando Matá-la Junto com os outros Vegapunk Afinal foi ela Que delatou Estela Estar estudando O século perdido Os Gorosei respondem Que eles a viam Como diferente Dos outros Vegapunk No entanto Depois do incidente De Luluzia Eles tem uma nova ideia E podem manter York Para ajudá-los A produzir mais Modern Flames No meio dessa conversa Eu acho muito interessante É genial né Que é um pequeno chamado Talvez você não tenha notado Mas o Kizaru Sem saber O que fazer Com o Dendemushi preto É exatamente O que aconteceu Lá na sua chegada De Shaboud Ele não sabia usar Dendemushi Ele é muito comédia galera Falou que estava com medo Do Sentomaru aqui Inclusive né É revelado que York Foi quem enviou A Mother Flame Para os Gorosei Realmente uma traidora E a usina Para produzi-los Também está Na ilha de Egghead York Fez com que os Gorosei Prometessem Não a machucarem Nem mesmo O seu laboratório De pesquisas Para torná-la Um Teiribito E os Gorosei Concordam Vemos que Saturno E o Kizaru Que aprendeu a usar O Dendemushi Também estão escutando A conversa E isso é preocupante Né galera Os Gorosei Ou melhor Imusama Quer criar E usar mais Armas Mother Flame E parecem Que não se preocupam O que isto pode fazer Ao planeta Pois o nível do mar Subiria ainda mais Só que os dragões Celestiais Podem destruir Quantas ilhas Eles quiserem Porque eles não vão Estar em perigo Vivem no topo Da Red Line Protegidos Contra esse aumento Do mar Já na página Final do capítulo Podemos ver Que York Está fazendo a ligação Em lágrimas Com a espada De Zoro Em seu pescoço E o Sopo É quem está segurando O Dendemushi Para York Que termina Sua conversa Gritando por socorro Que eles o salvem De Luffy E os Gorosei Saturno e Kizaru Ficam todos chocados Pois até então Eles tinham a impressão De que York Tinha conseguindo Derrotar a todos Utilizando os Serafins Antes de chamá-los Para Mary Joyce Podemos ver Que o resto Da tripulação Dos Chapéus de Palha Junto de Bonnie E Rob e Lute Estão ali Junto do verdadeiro Vegapunk Que já fez Sua mochilinha E eles estão Comendo e relaxando Enquanto escutam E entendem Toda a situação Da traição E que cena Meus amigos Essa revelação final Dos Chapéus de Palha Enganando todos Para que de bom grado Eles dêem Todas as informações É suprema Além disso Nove vice-almirantes Da Marinha e Kizaru Nove Chapéus de Palha E Luffy Oda Não me dê esperanças De lutas No um contra um Aqui Seria insano né A melhor coisa Sobre esse último painel Essa cena Mesmo sabendo Da ameaça iminente Lá fora A tripulação Está apenas Sendo casual E nem mesmo O trio covarde Está com medo Galera Eles realmente São agora Uma tripulação Yoko Essa é a primeira cena Que pelo menos Eu tenho essa impressão Deles representando isso Ver Luffy E os seus melhores lutadores Assistindo casualmente Um almirante Causar estragos Sabendo muito bem Que eles podem Intervir E acabar com isso Se as coisas Realmente darem errado É muito legal Especialmente Porque em um passado Não tão distante Eles estavam Fugindo de outros Almirantes Para salvar suas vidas É surreal Bom temos umas perguntas Por que o Luffy Está atrás do Luffy Inclusive ele parece Sorrindo Onde está a Robin O que aconteceu Ao ser afins Muitas perguntas Então vamos ter certeza Um flashback Explicando o que aconteceu O desaparecimento Da Robin Devem ser porque Ela está lendo O poneglyph De Vegapunk Ou está usando Quem sabe Os seus poderes Para fazer parecer Que há pessoas No navio Que escapou Enquanto os cientistas reais Ainda estão escondidos Em Egghead Robin já viu Como o governo mundial Trata as pessoas Que pesquisam O século perdido Mesmo que eles Não saibam nada Sobre isso O momento em que A Kainu bombardeou As pessoas Que escapavam De Ohara Não pode ser esquecido E para evitar Que tal tragédia Ocorra novamente Quem sabe Robin tenha tomado medidas Junto com o Stuse Que também sumiu Assim como o Kaku Temos que nos preocupar É com o navio Do Barba Negra E com a Robin Andando por aí Não é verdade? Fora que os serafins Podem já ter sido Roubados Por Katarina Devon O que eu tenho certeza É Tivemos um salto Do tempo Para essa derrota De York Isso aconteceu Fora da tela Então ainda não sabemos Realmente o que houve Mas ao julgar Por Zoro E o Sopa Eles dão sinal de lutas Então eles Ao menos lutaram Agora não sabemos Se eles venceram O Serafim Ou algo aconteceu York pode ter sido Encurralado E forçado A fazê-los parar Ou mesmo Katarina Devon Surgiu E ó Roubou todos De qualquer forma Esse foi Um dos melhores Capítulos de One Piece Egghead É o arco Das revelações E sem dúvidas A maior de todas Acabou de chegar O mundo de One Piece Aos poucos Está se afogando A arma criada Por Vegapunk Tem o potencial De destruir o mundo E se isto for replicado Em larga escala Só vão acelerar Ainda mais Esse processo Que capítulo né galera Nossa Surreal Muita coisa legal Aconteceu nesse capítulo Principalmente Essa confirmação De que Luluzia E Elislobe Compartilham algo Em comum E a destruição Do mundo Pode vir Por conta disso Será que a Pangeia Está embaixo Da água E quando o mar Abaixar Vai mostrar novamente Esse grande Continente Faz bastante sentido Ainda mais Quando temos uma arca Chamada Noé A arca ligada Diretamente ao Grande Dilúvo O que você achou Desse capítulo Tem alguma teoria Compartilha aqui Nos comentários Com a gente E não esquece De votar No mangão também Para a gente chegar Lá no top 3 Se curtiu esse vídeo Deixa um like Até a próxima Valeu por assistir Fui E não esquece